A noite foi de confusão em frente à Câmara de Vereadores de Governador Celso Ramos na Grande Florianópolis. A votação do projeto de lei que quer implantar uma taxa ambiental para entrar na cidade, mais uma vez foi adiada. Foi do lado de fora da Câmara de Vereadores de Governador Celso Ramos o que mais chamou a atenção na noite dessa segunda-feira. Está fora, se manda! O cara chegou! Não vai fazer o que vai fazer hoje? Não vai fazer o que vai fazer hoje? A confusão começou porque, mais uma vez, a sessão ordinária onde seria votado o projeto de lei que cria a taxa de preservação ambiental do município, a TPA, foi adiada. Moradores contrários e favoráveis à proposta se desentenderam logo após a sessão ser encerrada. O projeto, apresentado pelo Executivo, quer implantar na cidade um pedágio que cobraria de turistas, logo na entrada, valores que variam de R$ 10 a R$ 150, dependendo do tamanho do veículo. A proposta já tinha sido aprovada no ano passado pela Câmara de Vereadores, mas o prefeito Juliano Campos, autor do projeto, vetou o PL, alegando que a comunidade ainda tinha poucas informações sobre o assunto. Agora, a ideia foi reapresentada na Câmara e ainda divide opiniões. A gente é contra, porque vai afetar muito, governador. Para nós, a gente vai ser muito castigado. O município precisa buscar formas de poder atender bem o turista que vem nos visitar e atender bem a população. O objetivo principal é buscar a sustentabilidade orçamentária do município para poder, de certa maneira, atender todos os turistas, todas as pessoas que vêm nos visitar e gostam de governador Salso Ramos. Eu sou a favor da TPA porque as pessoas acham que faltam entender melhor o que significa, os benefícios para o município. Eu sou uma pessoa que já viajei para vários países e eu sei a importância do município arrecadar esse dinheiro para investir nas coisas que precisa melhorar. Segundo o texto do PL, a taxa seria cobrada o ano inteiro, diferente do que acontece na cidade de Bombinhas, onde a TPA já está em vigor, mas somente entre os meses de novembro e março, na temporada de verão. Segundo o presidente da Câmara de Vereadores de Governador Salso Ramos, a votação não aconteceu porque o projeto ainda tramita na Comissão de Legislação e Justiça. Esse projeto está nessa comissão, está sofrendo algumas emendas, os vereadores estão debatendo e esse projeto ainda não veio para a mesa para ser votado na primeira comissão, que é a Comissão de Legislação e Justiça. Em seguida, esse projeto também vai caminhar para a Comissão de Finanças e Orçamento, para depois vir novamente para o plenário votar. Na verdade, então, o projeto está caminhando normal os trâmites que ele tem que caminhar.